Olá, meu amigas da regra, eu sou Martinho de Cienes, que foi o primeiro vídeo então com você. Pode ir leve comigo, porque eu sou sinto de um vídeo, se eu não deixo qualquer coisa de errado, eu não deixo de ver o meu primeiro vídeo no meu canal, não deixo de ver o primeiro vídeo, mas eu não deixo de sair, embora eu deixo de ver o meu canal, E aí 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 não tem nada não sei cara que matou a outra não tem nada não tem nada o cara que matou a outra é muito bom eita porra galera não tem nada não tem nada não tem nada galera voltamos já estou em outra partida que a outra morri Eu morri em pé, então eu vou cair em outra cidade Tipo, é uma das primeiras cidades Então eu vou cair nela Nossa, mas tem muito cara Dois não é muito, não? Dois não é muito, não Eu sou o Carol do Grito Nossa, mas eu caí de paraquedas e caí no meio do Minha vida Meu Deus do céu Galera, vamos ver se Nossa senhora Matei o primeiro Não, não é uma das melhores Não, não é uma das melhores Minha história é muito burro Mentira, se você for inscrito no meu canal Você é foda, meu Meu canal tá aí, tem zero inscritos Galera, por favor Se inscreve no meu canal Deixa eu ir lá Só acho que eu preciso de ser feliz Nossa, mas que merda Mas, tá bom É um cara louco Que merda Galera, eu voltei E dessa vez eu tô no lobby Não tô no avião Porque eu tô passando vergonha um pouquinho Eu acho que ganhou Nove emblemas de coração Aí tá porrada em todo mundo Mano, isso daqui de longe me confunde muito com a pessoa Eu acho que isso daqui de longe uma pessoa Parece Muito, mas tá, mas muito longe Parece um pouquinho Vou falar de luz e tá chato Mas, mas não Galera, por favor Se inscreve no meu canal E dá like Eu vou fazer uma meta de like E de 10 likes Eu vou fazer 10 likes Galera, eu voltei Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Qualquer cidade Não vou escolher cidade Galera, eu já volto Galera, eu voltei Eu ainda estou caindo Eu vou cair bem naquela casa ali Mano Tem duas casas iguais Já começaram Dando tiro na cabeça Mas, porque eu tenho muito café Tinha na cabeça Agora não é não Agora não é não Agora não é não Tô correndo aqui Tô correndo aqui Que eu vi Rapaz Comecei a ultiando a cara Rapaz Vamos lá A cara nunca se eu tiver ultiando Mano, o cara não Morreu fácil Caramba, eu faço Fácil Que ele tem de bom Que ele tem de bom Que ele tem de bom Até Fiz merda Quer dizer, fiz Coisa errada Que o YouTube de hoje Já tá Meu nome é Marco Eu tenho 8 anos Eu tenho 10 Eu tenho 10 Olha como que eu tenho Com 10 anos O que você estava fazendo? Mano, eu estava jogando balanete Não Eu tenho uma Eu tenho uma Eu vou tentar ganhar No meu primeiro vídeo Eu vou tentar ganhar Uma partida De seu pai Já foi duas partidas Essa é a última partida Que o vídeo já está fazendo 8 minutos Então Vai dar um pouquinho O vídeo vai ficar muito lindo Beleza Não é de bom Eu acho que o Flamengo Só caiu um cara Acho não Caiu dois Olha essa travada Que dá Essa travada Dá vontade de matar Alguém Nossa senhora Que cagada 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 Vocês viram Esse treco Mano Cagada Mano Nossa Que cagada Eu pensei que eu ia morrer Ia acabar o vídeo Só que não Não Por quê? Porque eu sou top Obrigado 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 Não Obrigado 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 Tem um cara ali em cima Que eu vi no mapa Tem um cara atrás de mim Que eu vi no mapa O mapa nem sempre é verdade Mentira É mentira É mentira O mapa Desculpa E mostra mais pessoas Desculpa E mostra mais pessoas Porque uma já foi A segunda vai agora Terceira Segunda Vai agora Terceira Então O cara atrás de mim Vai com a cintura Entrar na casa Mano No máximo De cara Que tá vindo aqui Acho que já dá uns Quatro O cara lá em cima da casa É Safado Com a cintura Com a cintura Galera Desculpa Mas eu vou fugir Tem três Vivos Então Eu tenho Grande chance De ganhar Essa partida Só que não Que eu morri Infelizmente galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe Me inscrever no canal De novo Espero que eu estou Tornando repetido E Falou Tornado E Fui Boa noite.